Música Olá amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim Hoje eu trago para vocês um dos vídeos que mais dá visualização aqui no canal Que é vídeo de comprinhas E esse vídeo está especial porque é do site Revenda de Cosméticos Não, não está sendo patrocinado nada, tá gente? Tudo que eu comprei lá são lançamentos Tem alguns que não, mas é coisa antiga que eu queria adquirir também Só que lá tudo que é lançado você corre para lá que você vai encontrar Só que tem que ser rápido, senão acaba no estoque E é um dos preços melhores que eu encontrei pesquisando em sites de maquiagem, tá? Então é o www.revendatecosméticos.com.br Vou deixar aqui para vocês também Primeiro, gente, eu vou começar pelos pincéis Deixa eu ver Estes aqui Eu comprei todos os pincéis, eles são todos da Macrylan, tá? Porque eu gosto muito dos pincéis da Macrylan E eu já tinha comprado lá anteriormente Eu comprei um estojo de pincéis Comprei algumas sombras, algum bronzer da Vult Só que eu tinha gravado o vídeo E esse vídeo simplesmente sumiu Eu não achei mais ele no computador Então, como eu comprei novamente outros produtos Eu vou gravar com outros produtos, tá? Se eu usar em vídeos de maquiagem algum produto que eu adquiri lá Eu falo para vocês Então, ó Veio quatro pincéis São quatro pincéis Que eu comprei Esse para o delineado Esse para sombra Esse para esfumar E esse aqui para pó e base São quatro pincéis Se vocês quiserem saber valores, tá? Alguma coisa Eu não coloquei aqui, por quê? Porque pode ser que no site atualize Lá sempre tem promoção Todo dia tem promoção Então, às vezes eu coloco um valor aqui Lá aumentou Ou abaixou o valor, entendeu? Então é melhor nem colocar os valores atuais aqui Também um apontador da Fenza Que apontador nunca é demais Esse aqui é um pó compacto da Vivai Também aquelas... aqueles moldes para poder fazer delineado, sabe? Então é uma coisa que eu não sei fazer delineado A gente já apõe para poder fazer A base da Mahave A Mahave é aquela empresa que eu falei que eu conheci lá na Beauty Fair Foram super atenciosos Então eu consegui achar a base para poder adquirir Esse aqui é um primer da Ruby Rose Também essa paleta de corretivo da Ruby Rose Essa paleta eu queria ter adquirido a maior Só que a maior estava em falta Então eu falei, já que não tem a maior Eu vou comprar a menor Tá ótimo Ela é muito bonitinha Eu estava vendo tantas resenhas positivas sobre ela Nos vlogs Que eu falei, não, eu preciso adquirir uma também Que é essa aqui Olha lá Quem sabe a próxima comprinha é a Encontra da Grande, né? Se encontrar, eu vou comprar Também uma paleta de corretivos da Vivai Ah, essa aqui eu vou abrir para vocês Para mostrar uma coisa para vocês Que eu achei muito interessante Muito mesmo Gente, nessa paleta de corretivo Aqui por dentro Ela vem com aquele plásticozinho, sabe? Como todos vêm de proteção, né? Olha as cores, galera E nesse plástico ele vem descrevendo Para que serve cada coisa Para que serve cada um Cada corretivo aqui Daí aqui tem perfeições Acne, hematomas Manchas roxas cinzentado Manchas roxas cinzentado Peles morenas Peles claras Então assim Aqui vem explicando tudo Eu achei muito legal isso Para quem está no começo Quem não sabe Para que serve o que Então é bem interessante Gostei Gostei Da proposta Esse aqui é um demaquilante Da Playboy Comprei alguns produtinhos Da Playboy também Para testar Eu nunca usei produtos Da Playboy, então Eu sempre ouço falar bem Esse aqui é um delineador De sobrancelhas Da Mahave Ele tem um marrom Mais clarinho Um marrom mais escuro Quase chegando para um preto Sabe? Tem também esse pigmento Da Mahave Esse pigmento É um que eu falei No vídeo de quem assistiu Comprinhas Comprinhas não Recebidos na Beauty Fair Viu que eu falei Sobre pigmentos Sobre iluminador É perfeito Perfeito Fica ligadinho aqui Se você quiser resenha De algum produtinho daqui Com certeza vai ter Porque eu amo fazer resenha De produtos Tanto aqui quanto no blog Então é só deixar aqui Nos comentários, tá? Esse aqui É um lenço Removedor de esmalte Da minha Make Ó o removedor São os lencinhos Pra tirar esmalte Essa é uma paleta também Da Playboy Uma paleta de corretivos Comprei bastante corretivo Dessa vez, né? Foi a Loucas Corretivos Lá no site Limpei estoque Achei muito legal A proposta desse corretivo aqui Ó, aquele meio cintilante Sabe? Deve ser aquele Pra poder passar aqui embaixo Da sobrancelha Marqueado assim, ó Achei bem interessante Essa proposta Gostei Fora o cheirinho Que é delicioso Muito bom Quem que não gosta Da maquiagem cheirosa? Eu amo maquiagem cheirosa Também Essa esponjinha Da Playboy Aquelas esponjinhas de base Sabe? Pra mim ele é Farma de gota De gota É de coxinha, né? Pra quem gosta de comer Acho que isso aqui é uma coxinha Da Playboy também Uma paleta de sombras Da Vivai Mais sombras 3D Essa é a 36 sombras Aldeia Vamos lá Gente, essa paleta de contorno É maravilhosa Olha Da Louis Ancy Essa tá, ó Olha Olha, olha, olha Que perfeito Lembra todos os tons Tem cor clara Tem tom mais escuro Pra fazer marcação Gente Não é de hora De começar os tutoriais De maquiagem aqui de novo Esse aqui é um primer HD Da Fenza Eu gosto muito de usar o primer Porque ele dá realmente Além de fixar a maquiagem Ele dá uma reduzida nos poros E também em linhas de expressão Então o primer Ele fora segurar a maquiagem Realçar a cor da maquiagem Esse aqui, gente É uma máscara pra cílios Da Playboy Vou abrir Elas são duas etapas, tá? Olha Essa é a etapa 1 Não é esse? Esse aqui, ó Essa aqui é a etapa 1 Opa Não quer sair na ouvir A etapa 1 Nossa, não tem medo de quebrar, hein? É bem fininho E Essa A etapa 2 Nossa, gente Isso aqui Com certeza Vou usar e fazer uma resenha Mais breve possível Também uma máscara De volumes Máscara pra cílios Do quê? Da Mahave A Mahave Tirei fã da Mahave agora, gente Olha essa aqui Essa máscara deles Amarelinha Max Lash Nossa Olha o tamanho Dessa série, gente Muito legal Mais um pigmento Da Dylos Esse aqui Eu tenho um desse E um meio cinza Esse aqui Da Louis Anse Ultra Black Esse aqui, ó Bem fininho Ah, ele é mais grosso Ele é mais grossinho E fininho na ponta Gostei Então, gente Agora Acabou Acabou Descomprinha Então, eu espero Que vocês tenham gostado Se você está Sendo esse vídeo Sem se inscrever Pode clicar ali Nesse botão Agora, tá Porque é importante Clicar nesse botão Não esquece Que está acontecendo Sorteio aqui no canal E sorteio lá no Instagram O canal É só você procurar Aqui nos vídeos Recentes E no Instagram É só você clicar No link Que eu vou deixar Ali embaixo, tá É Arroba Segredos Da Ju Costa Não tem erro Lá está sendo Sorteio de livros Para você que gosta De leitura E aqui está sendo Sorteio de alguns Produtinhos de cabelo De unha De maquiagem Então, deixe seu like também E até o próximo vídeo Um beijo Fiquem com Deus E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau